Protetor desta terra querida, livrai-nos dos frágil e dos mortais. Dá-nos paz, pura e santa vida, para a glória gostar e votar. Para a glória, para a glória gostar e votar. A ti santo, sinto amor louco, grande Marte e São Sebastião, querer da morte aprontar as pazes, louvores para a glória. Para a glória, venha a glória. Para a glória, para a glória. Venha a glória, venha a glória. Vendo a hora da luta, venha a glória. Nem a dor, nem suplicas atentas Para a glória gostar do Senhor Para a glória, para a glória Gostar do Senhor